Eu sou o Bung Suyefei, Aung Suyefei Mi, como vocês quiserem. Eu sou professora, tradutora e pesquisadora da Universidade de Pequim. Sou tradutora de vários escritores de língua portuguesa, como Fernando Pessoa e Clarice Lisbethor. Traduzi Felicidade Clandestina e a Hora da Estrela, de Clarice Lisbethor, e as obras completas da Alberto Cairo, de Fernando Pessoa. Eu fiz licenciatura e mestrado na literatura espanhola e, antes de 2003, a minha universidade, que é a Universidade de Pequim, não tinha o curso de português. E, em 2003, quando eu acabei o estudo de mestrado, a universidade queria estabelecer o curso de português. E a universidade mandou-me para Macau e, depois, para Portugal, para estudar esta língua. Para uma pessoa que já domina bem espanhol, português, a língua, não é muito difícil. Mas, eu acho, para ser uma professora, eu também preciso aproximar de cultura lusófona. A partir de 2009, comecei a fazer o estudo de doutoramento na Universidade de Coimbra. E, por fim, optei pela escritora brasileira. A minha carreira como tradutora tem Paulo Coelho como início, porque Paulo Coelho é muito vendido na China e a editora queria introduzir os romances de Paulo Coelho. A editora contatou-me e aceitei esta tarefa. Então, este é o meu começo de ser uma tradutora. Eu comecei muito cedo a tradução de Felicidade Landestina, mas, por fim, foi a Hora da Estrela que se publicou antes de Felicidade Landestina. A Hora da Estrela foi a sede muito bem na China. E o povo chinês gosta muito, os leitores chineses gostam muito desta escritora. E até há leitores que me escreveram cartas dizendo que há uma escritora maravilhosa e há de traduzir mais obras dela. Para mim, não há muitas dificuldades de traduzir. Eu não sei porquê, porque outro dia eu falei com uma amiga aqui, é uma brasileira, e ela disse que não entendia muito bem Clarice Lisbethor. Não entendia muito bem porque eu podia traduzir Clarice Lisbethor. Para o chinês, que é uma língua totalmente diferente do que o português. Mas é bastante místico. Eu acho que é místico, porque o processo de tradução é uma mistificação. É mesmo, é muito místico. É que eu entendi Clarice, todas as palavras, todas as frases de Clarice. Eu acho que, de certo modo, partilhamos o mesmo espírito. Para mim, traduzir Clarice não é muito difícil, porque eu trato como uma poeta, uma poetisa. O mais importante é recuperar o ritmo da linguagem do estilo, o ritmo linguístico Clarice em chinês. Não é muito fácil, porque no ano passado, não há dois anos, eu e os meus alunos traduzimos juntos, grande, 20 melhores escritores jovens na China. Mas este livro não teve muito sucesso, como as obras de Clarice Lisbethor. O Brasil fica tão longe da China, então é um país quase totalmente desconhecido para o povo chinês. O povo chinês sabe muito bem do futebol do Brasil, sabe algo de samba. Mas quanto à literatura, nada. Temos de tomar iniciativa face a essa dificuldade. Todos os anos, a minha equipe, eu ou uma aluna minha, fizemos balanço literário publicado nas revistas literárias da China. Um balanço literário dos países lusófonos, claro, o Brasil está incluído. O balanço literário envolve muitas coisas, autores, romances, obras literárias premiadas, por exemplo, Jabuti, Camões, Prêmio Camões, Prêmio José Sarmaco, Prêmio Portugal Telecom, e também fazemos breves apresentações sobre os livros mais importantes publicados no ano passado. Eu acho que tudo isso contribui para a aproximação do conhecimento entre os dois povos. Eu acho que o povo brasileiro também não tem muito conhecimento sobre a China, porque Clarice dedica ao alvo, o povo chinês que para ela é a coisa mais misteriosa. Então, temos de quebrar este mistério. Para mim, o mais importante é formar especialistas na literatura lusófona. Eu não digo brasileira, porque também há outros países de expressão portuguesa. Tem coisas para os chineses conhecerem. Então, para mim, o mais importante é fazer especialistas, fazer jovens tradutores, porque eu sozinha não posso traduzir todos os livros, todos os grandes livros de literatura brasileira. E eu acho que eu consegui alguns êxitos nisso, porque os meus alunos já traduziram vários livros, muitos livros da literatura portuguesa, e continuo a fazê-lo, a dedicar-me a formar, a formação dos especialistas da literatura lusófona. Eu acho que o governo brasileiro deve financiar a viagem dos escritores jovens, dos escritores atuais brasileiros para a China, porque na China há muitas atividades culturais. Há eventos literários, há festas literárias, a Semana da Literatura também. Eu acho que falta a presença dos escritores brasileiros, e os brasileiros, se eles querem ganhar público chinês, eles devem estar presentes na China. Então, eu acho que o governo brasileiro deve fazer mais nesse caso, financiar a viagem dos escritores, dos bons escritores contemporâneos jovens para a China, para ter um convívio com os escritores chineses, com o público chinês. Eu me lembro de ver com os escritores. Eu me lembro de ver com os escritores. 裝成想不起書放在哪裡了 接著又找到它 打開它看了一會 為了這隱秘的東西 為了這幸福 我製造了並不存在的困難 對我而言 幸福總是隱秘的 好像我也預感到這點 費了我多少功夫 我生活在雲端 又是自豪又是羞愧 我是一個驕貴的女王 有時 我坐在吊床上 輕輕摇摆著 書在我的懷裡展開 我不碰它 只是純然的陶醉 我不再是一個有數的小姑娘 而是一個有了情人的女人